Ela marcou gerações chegando numa nave cor-de-rosa, fazendo mais divertidas as manhãs de muitos baixinhos que cresceram acompanhando a carreira dela. Com o tempo vieram mais CDs, DVDs, shows, outros programas de televisão e filmes. Ao todo, são 16 filmes que já levaram mais de 36 milhões de espectadores às salas de cinema. E por esse trabalho, a Xuxa Meneghel é homenageada deste ano do Festival de Cinema de Gramado. Olá, obrigada por nos receber. Oi, Carina. Obrigada. Você não se considera uma atriz, no entanto, terá esse reconhecimento? Esperava por isso? Não. De maneira nenhuma. Não só pelo fato de não me considerar atriz, como também para quem eu trabalho, né? Porque o público infantil é bastante esquecido. Mas eu fico muito feliz disso, porque eu imagino que sufoco que deve ter sido para eles conseguirem, para que todo mundo dissesse, tá bom, vai, a Xuxa vai ser homenageada. Homenageada, porque deve ter sido difícil, porque eu sou... sou loura, né, gente? Sou do interior, apresentadora infantil, não sou atriz e vou receber um Kikito, alô, Kikito, lá vou eu. A retomada do cinema brasileiro tem uma mãozinha, um braço, o corpo inteiro... Tem um xizinho marcado ali, tem um xizinho ali, ó. E tem muitos pezinhos ali, tem muitas crianças que fizeram a bilheteria, sabe? Você... Tanto é que quando eu vou lá para fora, as pessoas falam muito sobre isso. Os meus filmes são muito citados lá fora e eles sabem muito bem, por pesquisas e tudo, que as crianças, quando veem um filme, elas falam... Eu só vi 12 vezes o seu filme, sabe? Mas eu juro que eu vou ver mais. Então, eles sabem o quanto as crianças fazem essa diferença, sabe? Xuxa, conta pra gente, assim, como é que você escolhe os seus filmes, quem trabalha com você, os seus personagens, assim? Porque muitos deles, tu incorporas um personagem, né? Carla, incorporar, incorporar não é bem a palavra certa, porque eu não consigo. As pessoas até tentam, entendeu? Mas é muito difícil, porque... É difícil. Para os diretores, pena um pouquinho comigo, porque eu não sou muito fácil para decorar, eu não sou muito fácil para tirar, é já esse jeito que as pessoas já me conhecem, me aceitam assim, sabe? Então, quando eu mudo muito, também as crianças reclamam, sabe? Tipo, sei lá, se eu boto uma lente de contato, mudo a cor do cabelo e tal, elas já não gostam, elas querem eu do jeito que eu sonho. Tanto é que esse filme que eu vou fazer agora, com a Tizuca, eles pedem tanto para eu ser princesa, eu falo, gente, uma princesa de 46 anos é impossível, veinha, não dá, não dá, não dá. Aí eu peguei um livro do Pedro Bandeira, onde as princesas estão fazendo bodas de prata, estão reclamando dos seus maridos que engordaram, sabe? Perdendo o cabelo, continuam deixando toalha no chão, falam de futebol, a Branca de Neve já está esperando o sétimo filho, que prometeu para todos os anõezinhos que iam ser padrinhos. Então, todas as princesas já estão velhas. Aí eu falei, pronto, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o papel da Cinderela, 25 anos casada, e a gente começa a buscar uma princesa que desapareceu. No filme, então, pela primeira vez, eu também estou trazendo a Sasha no filme, que vai ser a princesinha desaparecida, que a gente procurou, buscou vários nomes, e as crianças de empreendimento, é claro que tem que ser a Sasha nesse papel, dizendo, não, não tem que ser, a gente tinha pensado nomes de mulheres, modelos lindos e tal, mas a gente faz muita pesquisa para ver o que a criança vai querer gostar, e aí a gente optou para colocar a Sasha, eu estou com muito medo, muito receio do que as pessoas possam vir a dizer, eu como mãe, né, eu como produtora, tal, do filme, eu acho que vai ser muito legal, porque as pessoas vão ter a curiosidade de ver. Com certeza. A beleza dela e tudo, o carinho dela, o carisma dela. Vai estar o Luciano e eu e a Sasha, então, ou seja, um filme para a família toda e bem família. Xuxa, agora falando um pouco de você, assim, a gente admira muito o teu trabalho, mas também a tua beleza, assim, será que saiu uma dica aí de como se manter tão linda, assim, sempre? Ah, é ruim, cara? Eu até botei isso no programa, né, que é o Segredos da Xuxa de Brincadeira, porque as pessoas ficam me perguntando, o que que tu faz, tal, eu falo, olha, gente, eu não bebo, eu não fumo, nunca me droguei, aliás, eu sou uma pessoa tão chata para vocês convidarem para sair, porque eu não como carne, olha que gaúcha é essa, porque a carne me faz mal, então eu como uma vez por semana só peixes e comida natural para caramba, então eu acho que a comida ajuda muito você, eu me manter, eu acho que talvez me forma, porque eu não tenho muito tempo para fazer ginástica, não tenho tempo para me cuidar, assim, e eu tenho um grande defeito, quanto mais eu durmo, mais eu quero dormir, eu adoro dormir, eu vejo esse friozinho aqui, já tá, daqui a pouquinho os aninhos eu vou começar a revirar, adoro dormir no frio, sabe, amo dormir, então, quer dizer, quando você dorme, você descansa, você se alimenta bem, eu acho que isso também, eu acho que também é um trabalho, né, eu trabalho com a fonte melhor que existe nesse planeta, que são as crianças, então eles te agarram, imagina aquela energia, aquela luzinha, daquele anjinho, vem te agarrar e fala, Xuxa, te amo, ah, o que que é, já, já, minha energia já tá ótima. Xuxa, muito obrigada, foi um prazer. Nada, nada.